Na figura, os pontos P, Q e R são os centros, isso é importante, eles são os centros de três faces de um paralepípedo reto-retângulo. De novo, porque isso aqui é um prisma, para o paralepípedo é um caso especial de prisma, mas agora a gente pode usar aqui as equações do, nem vou precisar na verdade, usar volume nem área, de novo o exercício acaba bastando que você tenha visão tridimensional, vou usar equações do, vou usar a teorema de Pitágoras, vou usar a teorema de Pitágoras para resolver essa questão basicamente. Ah não, e vou precisar, ele quer o cosseno de alta, eu tenho que usar a lei dos cossenos, que também é geometria plana. Três faces de um paralepípedo reto-retângulo, de dimensões 6, 8 e 10, ele já pôs aqui, a altura é 6, a largura é 8 e o comprimento é 10. P, Q e R também são vértices de um triângulo, P, Q e R são os pontos médios, o Q é o ponto central dessa face, que é o piso, digamos assim. O P é o ponto central dessa parede aqui da esquerda, mesmo que isso aqui é uma sala, e o R seria o ponto central daquela parede do fundo da sala, tá bom? E também são vértices de um triângulo, sendo o alfa o ângulo de lados QP e QR, ele desenhou para a gente, isso é bom da Vunéssio, ele fala e desenha quase sempre. Em tais condições, qual é o valor do cosseno de alfa? Ele está implorando para a gente usar a lei dos cossenos aí, né? Só que o problema é que eu preciso dos três lados para poder usar a lei dos cossenos, vamos lembrar a lei dos cossenos, apesar de ser geometria plana, o assunto de geometria plana. Vou revisar aqui também. A lei dos cossenos, ela é muito legal e poderosa, porque você pode usar em triângulo qualquer, não precisa ser retângulo, precisa ser equilátero. E aí você tem um ângulo alfa aqui, tem um lado, vou colocar aqui o lado A, B, C, digamos que aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, aqui é o vértice C. E a lei dos cossenos, lembra, eu memorizo assim, ela começa que nem Pitágoras, só que você tem que começar com um lado oposto ao ângulo, que você vai usar na equação, qual que você tem o seno ou quer descobrir o cosseno, você tem o cosseno ou quer descobrir o cosseno, que é o caso dessa questão. Então começa que nem Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, igualzinho Pitágoras, né? Só que aí vem um extra, menos duas vezes, sempre os dois mesolados que estão aqui nesse membro da equação, deixa o A quietinho ali, aqui, então é B, C, e aí o cosseno entre B e C, o cosseno do ângulo entre B e C, alfa. Pronto. Então, para usar a lei dos cossenos, para poder calcular o que ele pede, que é o cosseno desse ângulo alfa, eu estudo esses três lados. Como que eu acho os três lados? Aí eu vou usar essa informação que eles são os centros de cada face. Então, quero que você agora apure a sua visão tridimensional e me acompanhe aqui, ó. Eu vou pegar uma linha, eu vou pegar aqui, saindo do quê? E andando paralelo a essa aresta aqui, vindo pelo centro do piso, é como se eu pegar o centro do piso da sala, eu estou no centro da sala e vou andando paralelamente à parede, até bater na lateral, até bater na frente, até bater na parede lateral. Então, se aqui é o centro e tudo isso aqui é 10, eu posso afirmar que essa medida aqui é quanto? 5, porque daqui até aqui tem 5, daqui até aqui é 10, porque aqui é o centro. E aqui eu vou descer escorrendo pela parede até encostar aqui. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. E essa medida aqui eu também sei, porque ele está bem no centro. E essa aresta aqui, ó, ele deu aqui, ó, que é a altura da sala, mede 6. É, 6 centímetros, é uma sala miniatura, só para você ter uma noção. Então, isso aqui é metade, logo eu sei que isso aqui mede 3. Vamos chamar esse lado aqui o pq de x, o qr de y e o pr de z, tá? Então, aqui eu já vou descobrir o x. Vou fazer x², Pitágoras, gente. É igual a 3² mais 5². x² é igual a 25 mais 9, 25 mais 10 é 35, eu daria 34, tá certo? E aí vai ficar a raiz de 34. Eu nem vou precisar, né, cadê? Não, vou precisar dos 3². Isso aqui, sem c², é só o b e o c. É, isso aqui não só se o b, tá? Então, guarda esse aqui, mas guarda esse aqui também, porque na equação vai precisar deles ao quadrado. Aí já tem, não precisa ficar substituindo para elevar ao quadrado de novo. Agora eu vou repetir esse processo de achar um triângulo retângulo que englobe o lado que eu quero do triângulo amarelo para os 3 lados. Vamos fazer esse qr, que eu acho que esse é o mais fácil de ver. Esse é o segundo mais difícil, o mais fácil do meio. E esse aqui é o mais difícil de ver. Aqui, isso aqui está na parede lá atrás. Eu vou descer aqui, escorrendo pela parede. Então, isso aqui vai medir 3 também, daqui a pouco eu ponho. E aqui eu vou vir assim, ó. Vou dizer que isso aqui está paralelo a esse lado aqui. Era para estar mais inclinado, né? Mas entenda, está paralelo. E aqui, ó, como eu desci pela parede, cheguei até o chão e vim andando aqui, eu tenho 90 graus aqui. E esse lado é metade de 8, é 4. E esse aqui é metade de 6, que é 3. Esse aqui é o triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Então, eu já podia colocar aqui y é 5, mas eu vou colocar o pitágoro daqui. y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. y ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25. E o y, então, é 5. E agora o terceiro, que eu acho que era o mais complicadinho de ver. Deixa eu ver que cor eu faço aqui. E azul. Porque, ó, essa aqui eu vou vir até a quina aqui, ó, para formar um triângulo retângulo com essa face. Ele está na parede de trás, na parede lateral. E aqui. Aí tem que observar que aqui, ó, é 90 graus, porque aqui é a quina da sala, ó. É o cantinho da sala. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. Quanto vale essa medida aqui, desse lado, ó? Ele está aqui, ó, atrás de lá na largura. É metade da largura da sala, que é 8. Então, aqui é 4. Isso aqui é metade do comprimento da sala, que é 10. Então, aqui é 5. Então, de novo, a hospital é com o Z. Z ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Z ao quadrado é igual a 25, mais 16. 25, mais 10, 35, mais 6, 41. Esse aqui eu nem preciso tirar a raiz. Vou tirar aqui só por desencargo. Não sei se vai dizer que eu não fiz. Mas eu só vou precisar do Z ao quadrado, porque ele é o lado que fica oposto ao ângulo alfa. Então, ele só aparece aqui, é o A ao quadrado, ó. E não aparece na forma sem C ao quadrado. Pronto. Agora, eu vou achar o cosseno de alfa, porque eu já tenho X, Y e Z. Vou aplicar a lei dos cossenos. Só para você enxergar melhor como ficou o triângulo aqui, ó, vou colocar ele planificado aqui. Vou colocar ele aqui, assim. Aqui está o alfa. Esse aqui seria o ponto Q. Esse aqui seria o... Vou colocar o R aqui. E o P aqui. Então, o QR seria o Y. O PR seria o Z. E o QP seria o X. Pronto. Então, aplicando aqui, mais fácil de ver, né? A lei dos cossenos. Aqui eu vou ter Z ao quadrado é igual a X ao quadrado, mas isso não é o quadrado. Não conhece que nem Pitágoras. Aí vem menos dois, os que estão aqui, X e Y, vezes o cosseno de alfa, que é o que eu quero descobrir quanto vale. é igual que eu tenho que isolar. Z ao quadrado eu já troco por 41. X ao quadrado eu já troco por 34. Y ao quadrado eu já venho aqui e troco por 25. Menos duas vezes o X. Agora eu tenho que pegar a raiz de 34. O Y é a raiz de 25, que é 5. Cosseno alfa. Então, 2 vezes 5 dá 10 raiz de 34 cosseno alfa, menos 10 raiz de 34 cosseno alfa. Vou jogar tudo isso para o primeiro membro. Vai ficar mais 10 raiz de 34 cosseno de alfa. E aqui ficou 34 mais 25, que dá 59. Tira 41 de 59, dá 18. É isso mesmo, produção? Conferir aqui meus cálculos. Não sei se tem problema. Dá 18. Perfeito. Então, 34 a 25 dá 59, menos 41 vai dar 18. Aí eu vou simplificar aqui por 2 e por 2. E eu vou ter 9 e aqui 5. Isolando o cosseno de alfa vai ficar 9 dividido por 5 raiz de 34. Aí você percebe que não tem nenhuma alternativa com raiz no denominador. Significa que eu vou ter que racionar ali, zar, para tirar essa raiz aqui. Ou seja, eu vou multiplicar por raiz de 34, em cima e embaixo. E aí eu vou ter que o cosseno de alfa, em cima, ficou 9 raiz de 34. Embaixo ficou 5 vezes 34. Porque raiz de 34 é raiz de 34, dá 34. 10 vezes 34 daria 340. metade, 100 e 70. 170. Então, vai ficar 9 raiz de 34, dividido por 170. Está aí o nosso cosseno de alfa. Gabarito. A de amor. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.